Hello guys, it's a MeFishMan e bem-vindos a mais um live stream para os meus tryouts ou os meus gameplays do Humble Choice. Neste mês de Fevereiro vamos testar Black Book, que é este jogo. Mal entrei, aparece logo aqui um versículo do capítulo 5 do livro das revelações. Não sei se isso é mesmo verdade ou seja de um livro daqui do game. 5 vs 1 2 3. Ok. Este jogo, vamos aqui aos settings, deixem-me ver aqui o volume. 50. Vamos meter tudo a 50. O que? Porquê que o 50 deste é mais baixo? Ah, ok. Está mais para trás o risquinho. Ok. E agora aumentamos aqui. Não importa a mesma, não é? Então vamos meter a 33. Quanto é que Deus fez? Um terço do power. E pronto. Para quem não sabe, o Humble Choice é um site que vende keys e bundles de jogos. E portanto, se quiserem se inscrever no Humble Bundle, é um link aí em baixo que há. Parte das vossas compras vão para a caridade. Se se inscreverem pelo meu link, estão também a ajudar o Fishman, em cenas. Porque depois se vocês se inscreverem pelo meu link, parte das vossas compras também ajudam. Porque eu sou o partner deles. E este é um dos jogos do Humble Choice, da Humble Bundle, deste mês de Fevereiro. Que é tipo uma bundle mensal que eles têm. Tipo uma subscrição. Não é uma subscrição per se, porque podem comprar só um mês. E ficarem com os jogos. E eles vão dando jogos ao longo do mês. E vocês escolhem aqueles que querem. Os que não querem podem vender, podem dar, podem oferecer, podem deixar lá parados para sempre. Fazem ridinho dos jogos que querem tudo para a estima. Dito isso, vamos então começar um novo game. Para todos que desejam de experimentar a história sem tantos batalhos de dificuldades. Não. Vamos lá. Vamos lá. normal Ele se levou para um homem. Ok. Não lembro o que lá foi. Ele foi um homem que foi um homem que foi um homem. Ele foi um lugar mais longe das portas da Turquia. A caminho significa que o mundo era direto. Mas a srata, a Vasilisa, não estava tentando se desculpar. E a pessoa decidiu escolher a dor dele. E para isso, você precisa de uma carta de cheio que tinha em seu livro, de que tinha escrito em seu livro, de abrir o pecado e pôr-se em seu livro. E aí você decidiu fazer uma espécie de ser uma espécie. A espécie de ser uma espécie de banho, mas na carreira estão em uma espécie de ser uma espécie. Que tipo de língua é esta? Eu acho que é uma língua original para o jogo. Ou se o jogo só tem esta língua. Mas a gente já vai ver isto. Durdasinhas, durdasinhas, durdasinhas. Parece, sei lá. 1879. Isso não é assim, há tanto tempo atrás. Durdasinhas, durdasinhas, durdasinhas. Isso é um jogo de cartas. Pelo que eu percebi. Tipo um RPG de cartas. Slipped early last night. Language settings. Voice language. Ah, tem em inglês. Então vamos deixar em inglês. Damn. Ok. Damn, assim está melhor. Mas você não. Você nunca colocou na mesa. Onde você agora, amado? Onde você está? Os relativos. E do fome de verão. Você desapareceu? Tadinha. Acho que o som está um pouco baixo. Volume. Não há uma entrada para você, não. Tadinha. Não há uma cruz da v grimace. Um espaço suficiente. Um espaço suficiente. Não acredito que você faria isso per você. Tudo será bem. Tudo será bem. Bem, eu vou aceitar esse conhecimento do meu pai. Eu sei o que você pensou disso. Mas não há outra escolha. Eu vou te dar de novo por essa roupa. Sleep agora. Sleep, eu não vou ter tempo. Ok, Candles... Eles já foram césar's grave. Não foram césar ele na terra. Eu preciso ir para a crossroads. Os pines são verdes. Ok, eu vou pôr a herb. Adam's head heals minor wounds. Useful thing on your journey. Ok, por assim de vida. Oh shit! The crossroads. Vamos ajustar que está aqui umas ervas. Right? Yep! Este corvo não se assusta conosco. Field. Eu tenho que ir para a crossroads. Eu não tenho nada a fazer na cidade. Ok, crossroads é aqui. Ela não passa ali. Ela não passa ali. Alright. Prologue. Initiation of a Witch. Hmm. Ok, então gajos. Supostamente. Metosos. Estão sobretudo. Conseiros. Estão em Micael. Vamos lá. Estão emigri a cruz. Estão emigri a cruz. Estão emigri a cruz. Estão-lhe a ensinar a ser um no-crosses look old, parece que as pessoas estão aqui há algum tempo. Estão com medo de não gostos. Estão com candelas. Estão com candelas de idade que, com a sua ajuda, podem desenhar um círculo que oferece proteção contra espíritos mal. Estão com candelas de idade. Bem feito, Veselisa. Agora vamos desenhar um círculo. Cuidado de não deixar de descanso, senão será destruído por malos espíritos mal. Eu fiz um círculo. Está tudo bem, meu pai? Círculo desenhou. Não há descanso. É muito tarde agora. Você acha que eu posso ajudar ele? Claro, você pode. Você pode fazer qualquer coisa quando você tem o livro. Assim diz a legenda. Bem, vá. É hora de você tomar meu conhecimento. É muito tempo que nós passamos juntos. Partindo com ele é muito caro. Bem, vá. Ah! O que vai ser essa! O reato kit que você está no livro. Que poder me lembra do livro! A pintura está abriu. Isso parece que uma gewidonha térmica lá. Bem, então miroیں mais tarde. Agora, diga palavras que te deten. Read the spell. Now listen carefully. If you value your life, to become a witch, you have to defeat this demon. Time for your first Sagavar. Sagavar. Welcome to your first battle. Each battle consists of turns. You and your enemy take turns, but you always get to go first. You win when you destroy enemies before you, reducing their health to zero. This is the black book. Contains all of your Sagavars. Try using the word Urasi. This is a normal attack. Press the end. Turn to defeat your Sagavar. Ah ok. Aqueles são feitiços. Toma. E agora? Num num num. The pages you had the previous turn have changed. The book alters the pages each turn. Ok, so posso jogar isto? Anime attacks can be blocked with defend. A defense shield? A defense shields you from damage, but disappears on the next turn. Visite a page avaldeid. Ok. Então o... O que é escudo? Such enchanted words protect from demons. But this protection fades quickly. Now draw up a complete Sagavar. You may combine several pages into Sagavar. Não dá para alterar. Não dá para alterar. Desagavar consiste em orders. E keys. You can control this. Desagavar consiste em 2 orders e 1 key. Ok. You can see the types. In the upper. Ok. Então isto é escudo. Então vamos dar 2 de ataque e 1 de escudo. Ok. How's it for? Please don't deal more than 3... Good job, Vasya. This demon is nearly beaten. A couple more spells to rid the world of it. The black book helps you predict your enemies actions. Study enemies intent carefully to upset their plans. Ok então... Um ataque. A less increases attack of each page for 2. Só vai atacar por 1, mas isto dá 2 de escudo. Chupa porco ao lobo. O que é isso? Pegue-se, joelhão! Bem, agora vá-se. Respira-se mais. Você será uma doutora de volta. É o DEMO! É o capeta! É o que é você, Vasilisa? Eu deveria agradecer a você. A primeira capeta está aberta. Apenas seis restam. Oh! Mas você será capaz de abrir o resto? Isso é uma outra questão completamente. É o que é você? É o que é você? Eu vou te dar os poderes de um Khaldun. Nós vamos sermos mais conhecidos em tempo. Eu presumo. Estou curioso. Mas o livro negro pode gerar algum desejo? Verdade. Como a legenda dicta. Quem sabe. Talvez você se encontre seu querido em breve. Como é que ele sabe que a gente... Quem é digno de abrir a escraula. E romper seus selos. Se calhar foi ele que matou o nosso namorado. Que é para a gente... Aumentar os selos. Ninguém. 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 Como eu abro as selos? Oh! Ninguém. Você não pode afirmá-lo por você? Ninguém. Eu estou desvazada em você. Ninguém. Deixe-me voltar para o país da vida. Não. Ninguém. 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 Você esqueceu o objetivo? Eu chamo-te uma espécie. Quanto de monarquia que você vai levar para o serviço? Oh! As many as possible! Well... I will certainly need the help of demons! So give me as many as possible! Ah! That's a spirit! Você acabou de cumprir sua primeira cena, eles dizem que o fato da Kuldun e o Witch é de cumprir internal flames com no chance de absolution, o resultado de alguns eventos do jogo é de decidir, sua cena counter vai mudar de acordo com sua decisão, sua número de scenes afetam suas escolhas ou respostas, e possíveis game endings, eles dizem que cada pessoa tem um Angel na sua esquerda e um Devil na sua esquerda, mas a qual você torna o seu ombro é totalmente a você, Angel na direita e Devil na esquerda, então as opções à esquerda são sempre as mais, deve ser isso Talvez nos encontremos novamente, se você conseguir abrir as ceilas Ok, a voz das personagens está fixe Noni, do avô, Bela, Bela também, gosto de ler dois votos Black Book Black Book Escrita branco Então o gajo deu-nos um deck, com base na nossa opção, será isso? Um deck de demónios O que? O que? O que? O que? O que? O que você está na esquerda? O sol foi passando enquanto você chegou também Tinha de me arremessar para ir de casa Eu compreendo que não é fácil de passar pela direção do do chão Então, você viu isso? Ah? Estamos em casa? Parece que foi um sonho! O que o do chão fez um pedaço! O meu deus fez um pedaço! Bem, então é um dia bom! O que eu te disse? Você deveria ter become pedaço há muito tempo atrás Bem, o que foi feito foi feito. A legenda diz que o desejo é atrás das sete pedras. Eu não consegui abrir o primeiro. Aqui é a segunda pedra. O Espen. Como eu abri-lo? Talvez foi o demônio da Crosros que abriu o primeiro. Talvez. Eu acho que os demônios jogam parte. Mas o que espírito é o Espen? Hum... Eu tenho que arrumar o meu céreiro um pouco. Talvez há algo no livro. Você mesmo é uma vizinha agora. Eu sabia que você não me deixaria. A notí da sua enlightenment já se abriu. Deve ser o Sousetques que disseram as famílias. Agora, as pessoas vão vir para você. Eu sou velha agora. Agora, não há muitas vidas. Minhas poderes de Caldoon estão se abriu. Agora é você que vai ajudar as pessoas aqui. Talvez você vai encontrar o verdadeiro demônio para o seu problema. Bem, enquanto você está chegando aos seus sentidos, eu já falo com a maioria dos visitantes. Há apenas um lugar. Ele está esperando por trás da porta. Olhe para começar. O seu livro está lá, na mesa. Você lembra como eu te ensinou o livro? Depois, olhe para o seu visitante. Algumas espíritas está dando problemas. Entendeu? Entendeu? Então vamos e indo para lá. Vejam os espíritas ao red Smarts. Maybe we'll get lucky with the seals We should not tarry Who knows Perhaps after 40 days have passed We won't be able to help After which is Our soul leaves the world God bless Okay, old So, Vasa Have you taken well to learning The mystical arts? Are you curious enough to learn Some more Yeah So, how did you become a Khaldun, grandfather? I was born in Vilgert The sixth son of my father Yevlam Pichurov It was a big family Not the richest, though When you have so many mouths to feed It's hard to save money But we lived well as a family The house must have been built well That is to say I realize this now Then one year A seventh brother was born Timofey, he was called He was a good lad He grew up But I didn't look after him well enough Heavy is this sin of mine I still feel guilty Vasa Having short is a trivial thing You would do better To protect the ones closest to you To fight for them It's knowledge that gives us strength For we harness their own power against them With the shorts under our control One day I was looking after Timofey We were playing with the other children But I lost my patience with a boy I cursed him severely Sent him to the Leshy So known as a commie world Spirits who are the masters of forest They control the weather And also animals and evil spirits We never did they remain Hunters and shepherds Have to come to an agreement with the Leshy And offer them gifts and bargains So the Leshy carried him away We never found Timoshka He'd vanished It's hard to bear these sins, Vasa So hard So I decided to become a Kaldun I wouldn't let the Dark Ones harm my family ever again Or so I thought Well, I'll tell the story of how I became a Kaldun later Ask me tomorrow It's hard to remember all these things of the past You'll understand when you're as old as me How is our Isbah built? It was built long ago Lots of people have lived here since More than half a century ago, it seems All according to old rituals You know them by now But I don't remember who built it My grandfather, I suppose How can I recognize evil spirits? How can I know when they're before me? Simple You've been to the world of the devil And now you'll see everything for what it is The only thing is The darkness will see you too Demons and spirits will track you down And as soon as you glance into the darkness You'll feel their eyes upon you as well Be strong Such is our fate You make your own way Time to go I have to go grandfather We'll talk later On this screen you can change the page composition of the black book On the right side you can see the current page composition of the black book And on the left side are pages available to you but not in the current black book composition You can categorize pages with special filters You might receive pages that are currently unavailable as battle or task rewards You can alter the page composition of the book to craft new pages you need rubles Black book volume has to stay within the limits of maximum minimum number of pages You might also have three different sets of pages and change them as needed In time you will uncover more black book pages which are at present sealed away You can change the composition of the black book at any time except during combat Ok Então só temos estas páginas Não temos keys Não isto é keys Ah não só temos orders e keys Bem vamos deixar como está agora Keys 3 keys ok 1 2 3 4 não falta aqui alguma falta é esta Well versed a page effect amplifies by one every other page the same color Ok meh Tínhamos que usar só cartas brancas Podemos tentar fazer um deck só com cartas pretas ou só com cartas brancas As cartas pretas é mais virado para o ataque Ok ok Scenes Display amount of bad deeds you've done on your journey Vamos tentar Oi Tinha ainda ali umas cenas Items Ok temos as candles Isto é enciclopédia M watch Falando Flora No Não dá um Sobola Isto é enciclopédia Tem uma outra resposta O que? O que é isso? 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 Onde é isso? ? best of luck exploring the northern lands of Sardinia Uyazdea set off isto vai disputar uma batalha ou opções into the silence of the Sardinia Uyazdea Standing amidst the black wooden figures you hear a rustle in the trees you read the protective spells but out comes a person not a demon an ancient woman dressed in old clothes it would seem you have come across a beggar or a witch, a witch I can smell your kind from a mile away can you spare a few coins? I don't need much to get by a person is only as good as they are charitable oh here you are don't forget me in your prayers thank you I pray for your lost soul it's dangerous to go alone take this a healing burning herbs it's dangerous to go alone this is a reference to Zelda do I have to go back 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 Tempor com o charter? Agora os léssos vão ajudar os pezinhos de Vilgert. Se os espirituais ajudam a qualquer pessoa, eles deveriam ajudar a sua cidade. Não os habitantes de Vilgert. E o que é isso? O que é isso? É isso. Enquanto a viajando pela árvore, você acolhe sobre uma árvore. Os árvores ainda estão dentro da árvore deles. Afinal, a árvore da árvore não parece estar em volta. Você faz uma pequena espalha de árvore em volta da árvore. E espera para a árvore mais grande para voltar. A árvore da árvore de árvore. A árvore da árvore, ela tenta para passar. Ela está descuidada, mas acaba de virar. Uma vez maissez. Uma vez mais uma árvore passa, e a árvore começa com um intestino de Van dyve a árvore. A árvore da árvore vem de árvore. A árvore move o norte de árvore, e a árvore suspirá uma árvore de árvore. A árvore com uma árvore com a árvore. uma árvore enuju de árvore. Você agir rápido de árvore antes de árvore. Você vai pegar a árvore antes de árvore. A árvore é uma árvore. toma grande, que duem mais robustas fales. Made by four leaves Fortune has smiled upon you You have found a break herb A bundle of aromatic weeds That opens locks and barriers You take the herb And get ready to go on your way Okay You stealthily creep by the village houses At least you thought you were being stealthy You hear a familiar voice Calling out from one of the windows Overhanging the street Flasha, wait I have business with you Hush What better whisper I've got this neighbor and I hate her guts So curse her a bit, will you? Here's a killer curse or something Not a strong one I've got a gift ready for you Very well I'll do it She's well up by tomorrow, you'll see You read a simple curse And take your well earned reward Yeah Vamos fazer maldades Quero ficar com 50 mil joias You notice a noisy family gathering In front of one of the houses It's unusual to see an entire family Out on the street at this hour Strange muffled sounds are coming from inside their house Falling cutlery Furniture moving around Good evening to you, Viserysa God himself has sent you to us tonight Everything has been turned upside down in our house The enemy of man is haunting our house The devil himself is here Everyone is scared senseless How did it manage to get in here? It's no simple matter for a churt to get inside a human dwelling What did you do yesterday? We just had some tea Natalia likes it a lot She's quite fond of tea Then we prayed and went to sleep And in the middle of the night It all started Tea time turned into a churt invasion I wonder why these demons appeared in the first place Forgot to cross tableware Knowledge Onde é que eu ganho esta experiencia para evoluir? Se calhar vou responder aleatoriamente Forgot to cross himself is perceiving as being... Eh? For instance A peasant suffering misfortune after forgetting to cross himself is perceiving... This is a result of all sorts Então esqueceram-se de... E você fez o signo da cruz sobre o samovar? Isso deve ser! Nós não marcamos o samovar com a cruz! Você deve fazer isso! E por favor, lembre-se da próxima vez! Você é um grande conhecimento, Vácia! Por favor, você não nos ajuda? Não nos deixe assim! Não nos deixe assim! Os utensílios parecem estar intactos! A parte mais ameaçada é o srino na corrente! As casas de Icon são ameaçadas! E as candelas são feitas! Você se aproxima do samovar! Em vez de se aproxima do samovar! Em vez de se aproxima do samovar! Vamos! Ok! Dois demônios que vão atacar! Este tem mais vida! Vão atacar por cinco! Demo! Eu não tenho assim tanto escudo! O que é que ele vai defender? O que é que ele vai defender? O que é que ele vai defender? Preciso de escolher o momento certo e o lugar certo e na Zagalvor! Eu já tinha cinco de escudo! Eu já tinha cinco de escudo! Ok! No chill! Então a gente começa sempre com três de escudo! Agora que ele vai defender outra vez! Escudo! Esta única kick que eu tenho! E aí a gente escolhe... Target of attack! A gente escolhe o target of attack! Então não tirei o seu gajo! Não tirei o seu gajo! Vou pegar o seu guajo! Deve ser que é o seu guajo! Então eu devia ter atacado este Blocked? Ah, ok, ilting HQ Ok, agora este demónio vai sempre atacar normal. Só precisamos de um escudo. Tech Chupa para o arco Oh, mas Só tenho dois escudos Deixe-me dar uma paio Agora perdeu 3 mil. E aí, new words are automatically added to the black book. Crease a number of keys in the book in the next round by one. Ooh. The elders of the family bow to you and thank you for helping them. They also give thanks to God for bringing you here. The girl, Aksinia, assures you that from now on every jar in the house will be crossed. Good. Ok. Então temos que ir para onde? Para aqui. Gareth, gareth. On a hillside near Katcheva Lake you see two silhouettes. One is combing the other's long hair. There is something strange in his uneven movements. Something that gives you shivers. It only takes a single step for the demons to notice you. In a blink of an eye, two enemies stand before you. three enemies stand before you. This is like a battle. O objetivo. Vai dar 6. Isto é tipo poison. Então a seguir vai dar 5. 5,6,7,8. Vai dar mais 3 danos. Aqui. Deixa eu ver. Um escudo. E... O ataque. Acordei 5. Sim. 2. Então vamos precisar mais um pouco. 8. 10. Easy peasy. Ah, aquele escudo de bless fica lá. Ou não. Não fica. O big demon. Amplifies its attack by 2 after each use of pages of the same name. The page contains active, remains active for one turn and effects other pages. The page remains active for one turn and effects other pages. Glimmy windmill arms glisten in the distance partying a pre-dawn fog. A shadow of an owl passes overhead. It crosses your path. A bad omen since man's path and man's destiny are as one. Yet, could it be It was trying to point you somewhere Suddenly You come upon a swamp And stop at its border It is dangerous to continue onward You turn to go back And notice a devil's finger Beneath your feet Take the finger Devil's spirit will shed their claws So that new ones can grow sharper and stronger Their discarded fingers turn to stone And have healing properties Nice The spruce branches part And an old mill stands before you This place is filled with legends And stories from the surrounding village Those who visited this place at dusk Or worse, at night Speak of dark phantoms In the windows of the mill Of sudden gusts of wind And other devilry It is what they call A bad place It's hard to see anything in the dark gloom of the night Never the less You feel your eyes getting used to the darkness The black book may be aiding you Amidst the thick grass You spot an old axe It's blade covered with rust This axe might fall apart Any moment But it should be good enough At least one more strike It's obvious the mill is old Some wood has rotted through Some wood has rotted through Making more windows You approach and try to open the door It's closed The lock is as old as the mill One good strike with something heavy And it will break The axe will help But probably break In the process You swing and strike the lock With a clang It breaks And flies off the door Some kind of will Is being placed here by the miller The grindstones are still But the blades of the miller are turning The miller is on second floor I see various tools Just mill if I'm not in that interest You study the cabinet Among various crincas Old pots And birch bark containers You find a sack With silver rubles It might be of some use to you You try to take the money You find a long time The miller will hardly miss it Look. Far out rest A troublemanical vientre Is near the wall It seems to be part of The windmill mechanism And the reason why The grindstone are standing still através de uma caça no pão, você vê as cerdas de Cerdin Eu esperava ver um homem velho velho e não um marido lindo Por que você está aqui então? Bem, o que você quer com o vento, então? Você não conseguiu entender isso? Talvez eu estava errado com você Eu pensava que você fosse uma velha velha Um mestre de velho, dedicação e intelecto Um com conhecimento que outros não possam Eu acho que não O vento está possuído Mas é a presença da Demons aqui tão espontânea como parece Eu tenho que pensar por por que ele está aqui em primeiro lugar Eu acho que é um mestre de velho 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 Eu acho que é um mestre Eu acho que é um mestre de velho 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 Eu vou trazer você ao invés E extinguir a luz da sua vida E pronto você vai visitar as frias da hell Não há ainda de ser um mestre de velho Que pode ser um mestre de velho Que pode ser um mestre de velho Eu acho que é um mestre de velho Vamos ver sobre isso E 50 de vida Ok ele vai fazer escudo É um mestre de velho Não vai fazer o momento Eu acho que é um mestre de velho É uma vez mais fácil Vamos defender-nos tudo. Você é tão arrogante. Você realmente acha que você pode derrotar esse antigo espírito? Sim, meu livro vai me ajudar. Isso pode ser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um artigo. O que é isso? É um artigo. É um artigo maravilhoso. Sim, sim. Eu nunca me derrotei antes. E não vou agora. Ele agora está com o escudo e não conseguimos matar. Ele vai morrer mais para você. It's great. Die, o demon. Foul demon. Easy peice. Firm, the page remains active for one turn... ...effects over page... ...effects... Qual em qualquer outro page of the same color? Isto é tudo fixe. Isto não é aqui. Se fosse aqui era mais bacana. Se fosse aqui. Gain a level of brewing power. You are now in the skills section of the menu. Here you can unlock new magic abilities. You can visit the section through menu at any time. With each level increase your health and gain knowledgeable points. Return a search and unlock new abilities has increased. Your level more and more demons will join your sword. Some abilities are unlocked automatically at the moment of obtaining a certain level. Ok. Então estou no level 2. Nem posso desbloquear nada. Ai não posso. Posso aprender isto. Cauldron Strix allowing change one card with a trampone. Number of active slots for item decrease by 1. Show to reduce. Increase the number of items that can be used. Return. Beating peasants bring 10 more new gifts. Draw additional order page each turn. Draw an additional key page each turn. Page creation costs reduced by 20%. You can send one short on a meaningless job. You can send one short on a meaningless job. I see if this is already done. Short facilities and job types are visible. You can send one short on a meaningless job. You can send one short on a meaningless job. Ah, como é que eu envio os bichos então? Oh shit! Não podia usar aquilo. Verda. Vou aprender isto. Not enough score points. Not enough score points. Ok, whatever. 666 experience! The 13th brother disappears into a burst of black flame. Wow! It seems that the air has changed. It is easier to breathe. Soon, the shorts will return and resume their work. The dark promise is still upheld. However, it is uncertain when they will start asking for sacrifices again. In any case, this is for the miller to worry about. And then he disappeared. He won't be interfering with work at the windmill anymore. Well done, Vassia. I didn't doubt for a minute that you take care of the demon. Well, while you were gone, I had some thoughts about the seals. Every single piece has its meaning. And every seal requires a demon. The second one is the Aspen one. We'll have to think what to do next. The first seal was opened by touch, and that was all. How do I open the second? Well, not by simply touching the Asp. That's for sure. I think we need evil spirits. So, we'll find the Aspen demons. Where do you think we can find them, Grandfather? I don't know yet. I'll have to think on it. Go deal with the things you can at the moment. And let me think. Can't we open the others right away? I doubt that. But who knows? Look around a bit, and maybe you'll fortune upon the right chart. I see. Time to get to work then. The shorts are back. I sent them to perform an arduous task. That's why they weren't around. Now I should give them tasks? Well, what did you expect? You knew what you signed up for. Everything has a price. Especially wishes. If you don't want them to torture you, send them to curse people. That's the life of a Kaldun for you. And if I don't want to curse anyone? Then suffer. These demons won't leave you alone. I've seen them before in your pister. Not often though. Now you will see them plenty. You can observe our entire gubernia in your pister. In the end, you decide what you do with those shorts of yours. God help us. Pastor with shorts. Old Igor has passed on to you his pister full of shorts. You now have a number of shorts yearning for mischief. Be careful. Idle shorts torment their golden masters. It takes some time for the shorts to do their job. A day or more. Each location has a specific type, job, anger, strife, corruption, etc. Each short has a job preference. You can discover it by learning a specific skill. Shorts perform better with their job of choice and worse with the ones they hate. In order for a short not to torment you and steal your health, don't forget to give them jobs every morning. Ok. Defense page give minus one. Defense page give minus one. Demons at the mill. Golden familiars. Old Sorcerer. Pastor with shorts. Flyers. Huh? Oh. Fire. Terrible. Defensive. Send. 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 One day. The moment I became a Khaldun I saw the Uyest in a completely different light. There is no such place where a demon wouldn't hide. You just noticed your own shorts are also a giant pain. How did you come to be a Khaldun, Grandpa? Well, told you the other day about the demon stealing Timofey. That's the reason for it. Fighting the pointy-tailed. I heard once that shepherds are no worse. So I became a shepherd boy. Helped Prokopi, the holy fool. I shouldn't mention him at night. Knew his way around the forest, that one. And how to find lost cattle. So I studied under him. Anyway, it's a long story. I'll tell you later how I received my knowledge. It's not like I got it from him anyway. Had to bust my butt. In any case, see how I managed to teach you. Appreciate that. Are shepherds really knowers? What makes you think they aren't? Why don't you try finding all the cattle in the forest without a demon's help? One has to know how to ask the old man of the forest for help. And in case a demon steals a cow or something, huh? You have to be able to get it back. You'll have to learn. What did you think? Shepherds lie on their backs all day. You wish. I do, Grandpa. What kind of man was he, that Bracopi? Not a kind man at all. But of great knowledge. Cursed a lot of people. Practically earned a living that way. Nearly cursed me once. How did you manage your own chores? Nothing to it, really. Just give them something to do. The only thing is they can't manage every task well. Their job is to wreak havoc. They don't like any other sort. Demons are the one turning the grindstones at the mill. Well, the miller won't turn them, that's for sure. Can't the wind spin them? Do you have to use demons everywhere? It's dangerous and a sin to boot. Well, what did you expect? It will soon be the 20th century. The demons might make it easier. If they can start making floor, who knows? Maybe we can teach them to reap too. You've heard of steam engines? I think there's a steam short inside. Like the one you can find in a samovar. Alright. Prontos. Vamos ficar por aqui com o gameplay. Capítulo 1. É o próximo vídeo. O que a gente tem a fazer agora foi o prólogo. Não estava a querer sair. Prontos. O jogo parece nice. Eu vou dar mais umas testadas nele. Provavelmente é para avançar. É muito interessante. Isto parece-me que assenta mesmo na cultura dos babuscas e o caraças. Mas não sei. Mas se sim. É fixe aprender. Mais sobre outra cultura. Apesar de ser há 100 anos atrás. Há mais de 100 anos atrás. Mas pronto. Não se esqueçam que isto é o jogo do Humble Choice. Que eu escolhi para jogar este mês de Fevereiro. Portanto, se quiserem se inscrever no Humble Bundle. Utilizem o link aí em baixo, por favor. Eu agradeço muito. Arigatou gozaimasu. E tem em baixo também links para seguirem no Twitch, no Youtube, no Discord, nas redes sociais. Portanto, se quiserem, façam-no que eu também agradeço muito. Arigatou gozaimasu. Então vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido. Por enquanto é tudo. Fiquem bem. Tenham um grande gaming time. Bye bye. Tchau, tchau.